Antes de qualquer coisa, se você não conhece a loja LFX Games, eu super recomendo você ir no primeiro link na descrição desse vídeo e conhecer a loja Lá você vai encontrar games, acessórios, consoles e muito mais E comprando com o cupom MONIGAMER você terá 5% de desconto, então corre que é por tempo limitado E aí caçadores, tudo bom com vocês? Aqui é a Maniele, sejam bem-vindos para mais um vídeo Galera, estou de volta e hoje... Ai, eu vou me dar muito bem nesse vídeo Eu vou provar doces do Nordeste Hum, que delícia Fui pra Pernambuco, passei uns 5 dias lá E lá eu vi vários tipos de doces diferentes que eu nunca tinha comido E eu resolvi trazer pra poder estar comendo e mostrando pra vocês Vamos comentar sobre os doces do Nordeste Quem for nordestino, já vai deixando seu like aí, não esquece, já deixa o comentário aqui Sou de Pernambuco, sou de sei lá, qualquer lugar Sou de Porto de Galinhas, comenta aqui embaixo que eu quero saber, tá bom? Então vamos lá Eu trouxe aqui o que? 1, 2, 3, 4, 5, 6 doces 6 E eu vou começar com um docinho aqui, que é bem curioso É rapadura de abacaxi Deixa eu focar aqui Rapadura de abacaxi Não tinha outro... Outra embalagem menor, né? Então eu tive que trazer essa grande aqui mesmo Já tá cheio de formiga aqui dentro, mas é aquela formiguinha que é bom pras vistas, né? É verdade Então nós vamos comer esse mesmo Beleza, vamos tirar uma aqui Só uma, vai Rapadura de abacaxi Já comi rapadura normal, mas de abacaxi nunca Então vamos lá É... Cheirosa Cheirosinha E bonitinha a cor também Vamos lá Não é tão dura, vem Não é ruim Eu pensei que ia ser bem ruim É boa Ela tem um gostinho de... De abacaxi Eu não sabia Ela tem um gostinho assim, de bala, de balinha Não tem aquelas balinhas de abacaxi? Sim Ela tem muito, muito, muito açúcar Que nem qualquer rapadura, né? E tem um gostinho lá no fundo assim de abacaxi É bom É bom É bom Quem comer muito doce de abacaxi Muita rapadura de abacaxi Deixa aí nos comentários o que vocês acham Se acha bom, se come muito Quero saber Então Esse daqui eu vou comer, eu acho que Umas duas, vai Umas duas Eu não vou conseguir comer esse pacote todo Mas umas duas eu acho que vai Tá aprovado, tá aprovado, tá aprovado Eu achei que isso aqui ia ser bem ruim Agora Eu vou comer um negócio aqui Esse aqui É... É... Quebra-queixe Quebra-queixe, quebra-queixe Eu já vi muito Já vi falar muito Só que eu nunca comi Eu sei que é normal, né? Pra quem mora aí Comer isso Mas eu nunca comi Tá vendo um... É só um enrolado no saquinho Quebra-queixe Será que é duro? Bem, vamos ver Grudando no meu denso Pra você que eu não saio mais É um doce de coco, né? Não sei É um doce de coco Quebra-queixe Não é quebra-queixe não É muito molinho Nossa, mas é muito bom É molinho Molinho, não topei nada com... Não tem nada duro aqui É muito bom Meu Deus Eu poderia... Eu vou quebrar o queixo O dia inteiro Vou comer aqui Nossa, eu vou comer muito É muito bom É muito bom É de coco Bem docinho E o coco É um gostinho de... Sei lá, de... De coco Ah, bom Não, não é Tem um gostinho assim Tipo... Tipo... Bem gostinho Bem... É... Apurado assim Do coco Não é aquele coco É... Aquela bala de doce Qualquer que você come É um... É um... Nossa, é muito bom Meu Deus do céu Eu vou comer mais um Hum... É molinho Por que chama de quebra-queixe? Não entendi Isso aqui é ser durão Mas é molinho Bem marinho Hum... Vou parar de comer Senão eu não vou ter O estômago pra comer Agora Eu vou experimentar O nordestino Pelo que eu olhei na loja Eles são tarados por jaca Tem tudo enquanto de jaca Tem doce de jaca Tem... Azeite de jaca Não Como? Tem azeite também Tem... Tem o que mais de jaca Tem licor de jaca Tem tanta cor de jaca Me explica Por que vocês são tão tarados por jaca Tem tudo de jaca De jaca Tudo E aí eu... Eu trouxe esse doce em barra É o doce em barra de jaca Doce em barra de jaca E eu tô achando assim Que vai ser muito ruim Nossa Vai ser muito ruim Porque eu gosto de jaca Mas tipo Eu acho que o doce Não vai ser muito bom não Como é que eu já bebo Isso aqui, meu Deus do céu É... Tá no dente mesmo Que eu não consigo abrir Ai... O cheiro O cheiro já Uh... Deus, que dificuldade Aí Consegui abrir Beleza, 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 beleza Vamos ver Gente, o cheiro Hum... Mel Mel puro Mel, 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 mel Nossa, pelo cheiro Tipo É muito, muito, muito doce Nossa Vou comer um pedacinho Desse doce de jaca Ai É muito ruim É muito ruim, gente Eu vou comer uma outra pedacinho Eu já vou ter certeza Se é ruim mesmo Começa a dar Martiga Você martiga Tem só Parece aquele açúcar Grudento Grudento Assim Não, me explica Me explica, nordestinos Por que que vocês Gostam de jaca Doce de jaca É horrível Esse daqui Eu vou guardar só de recordação Tá? Porque eu não vou comer stream Nunca mais na minha vida Meu Deus Que negócio ruim Muito ruim Péssimo Tá Agora eu vou comer Deixa eu tirar o preço Ninguém precisa saber O preço foi Eu vou comer esse negócio aqui Todo bonitinho Que coisa mais fofa, gente Ele é cocada na quenga do coco Lembrei do mesmo A raparigueira da Disney Sabe o que você é? O que? Kinga! Sabe o que você é? Sabe? O que? O que? Kinga! É o Kinga! Tome seu viado! Então Tem É um doce É uma cocada Ela é Do amor Não é caramelizado Nada do doce não E tem a nem estreia Esse negocinho É no coco Na quenga do coco mesmo Eu trouxe Porque eu gostei Eu já comi cocada Mas eu resolvi experimentar A cocada do Nordeste E também porque eu achei A embalagem Muito fofa Muito criativa Isso aqui eu acho Que eu vou gostar Ai! Vem até com Gente! Olha que fofo Vem até com a colherzinha Nossa! Dá vontade De deixar assim E guardar como lembrança Dá vontade De guardar como lembrança Ai! Ai! Vamos lá O cheiro O cheiro O cheiro O cheiro O cheiro é Bom! Tá, vamos provar Primeira Essa Meu Deus! É muito bom Não! Banjar dos deuses Meu Deus! Meu Deus! Como pode a pessoa Fazer uma coisa Tão gostosa Dessa É aquela cocada Molhadinha Sabe? Não é aquela cocada Seca, véi É aquela cocada Molhadinha Assim Nossa! A cocada Mais gostosa Que vai combinar a vida Meu Deus! Agora eu vou experimentar Dessa caramelizadinha A caramelizadinha Ela amarga um pouco Ela não é tão doce Ela amarga um pouco Mas é muito boa também Mas eu sou mais a doce Meu Deus! É muito boa Nossa! O coco dessa quenga Que é bom demais Isso é louco Muito bom Meu Deus! Eu só não vou comer mais Porque eu tenho que guardar espaço Para o resto do doce, né? Mas, gente A cocada da quenga é boa É isso Muito demais Agora Vou dar um pouco de água Para tirar o gosto Do outro doce Agora Eu vou comer um negócio Que se chama Se chama o que mesmo? Cadê? É, vem tudo bonitinho Na caixinha Pera aí Que eu estou caçando o nome ainda Bolo de rolo Isso aqui Tem tudo Quanto é buraco Lá no Nordeste Se tu for No banheiro Tem Se tu for Na privada Tem Se tu for No esgoto Tem Todo lugar Tem Todo lugar Todo Todo lugar Tudo quanto foi buraco Tem Se o cara Se o cara está vendendo Ai Sai formiga Essas formigas velhas Todo lugar tem Bolo de rolo lá Ai Que delícia Todo lugar E eu nunca comi Nunca 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 Experimentei nada E aí Eu trouxe esses três Nessa caixinha Bonitinha Eu trouxe Essas formigas Essa daqui Eu trouxe de goiaba De chocolate E de doce de leite Eu vou experimentar primeiro Do doce de leite Vou experimentar aqui Como é que é esse bolo de rolo O nordestino é tarado Por isso daqui Eu também gostaria de entender Por que Deve ser muito bom Vamos tentar entender Por que Que o nordestino Que lá no nordeste Tem tantos daqui Que o nordestino gosta Vamos ver Esse aqui É um bolo de rolo Sabor leite Açúcar Tempero E tudo que arde bom Senti um leve gostinho De doce de leite Ele é cheio de açúcar Por cima E uma massa Bem molinha Assim Tá Pra mim Não foi justificado Tanto Eu Hum Ainda não foi justificado Por que Vocês gostam Tanto de doce De bolo de rolo A massa tem gosto De De cola De preço De alguma coisa Sei lá Tem gosto De Cola De alguma coisa Não sei Tem quando Tu tira a etiqueta Da tua roupa Que tem aquela cola Que você vai assim Arranca Aí tem aquele cheiro Eu nunca comi aquilo Mas pelo cheiro Parece que tem o gosto Disso daqui Da massa Da estreia aqui Tá Eu vou comer agora Um bolo de rolo De chocolate 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 eu amo Vamos ver Não muda muita coisa Hum O Coisinha do 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 Hum O chocolate É bem lá no fundo Assim Parece aquele chocolate Mais barato Que tem Aquele chocolate Muito sem graça Não Até agora Eu não gostei desse bolo De rolo Não Eu sei que tem muito Esse lá no nordeste De goiaba Esse aqui Ih Se eu não gostei De chocolate É meio difícil Eu gostar desse daqui Vamos lá O último A última tentativa De gostar Desse bolo de rolo De goiaba Vamos lá O cheiro Vamos ver Ó É o de goiaba Esse é o de goiaba Isso aqui Não é pra mim Esse aqui também Não vou comer Posso guardar Se a formiga deixar Eu guardo Porque a caixinha É muito bonitinha Tem os três tipos De chocolate De doce de leite De goiaba Mas eu não Não comeria isso não Gente E vamos pro último Tá Vamos pro último doce Que eu trouxe Que é o doce de buriti Doce de buriti Coisa mais linda Feito nessa caixinha Eu já comi Doce de buriti Só que Fui lá na minha cidade E faz bastante tempo É um doce Que a minha mãe fez Que eu amo Doce de buriti É maravilhoso Eu já tinha comido Já esse doce De buriti Né Que minha mãe fez Lá no Tocantins Só que eu quis experimentar O doce de buriti Do povo do Nordeste Porque eu amo Doce de buriti Me falaram que O povo manja Muito Muito Gente Não esquece De deixar o like Tá Senta o dedo aí No like Se você não tiver deixado ainda Ó Saiu Uma embarazinha Mó bonitinha Você tira As capinhas Vendo assim Ó Aí Tá aqui dentro O doce de buriti Gente Que engenhoso Isso daqui Vamos ver o cheiro É o cheiro Ó O cheiro Não tá muito bom não Você tá falando sério? Tá Tá com gosto de Quer dizer Tá com cheiro de Azedo Ih rapaz Será que tá estragado? Então Eu amo doce de buriti Mas esse tá muito estranho Ele não tava em geladeira Nem nada lá Né? Onde eu comprei Não fica em geladeira Nem nada Mas é Tá conservado O cheiro não tá bom Mas o gosto daqui Muito doce Eu sei que é doce Né? Mas tá Tipo Muito Muito doce Ele é Diferente do doce De buriti Que eu tinha comido Ele é mais escuro E mais doce Mas assim Tem o gosto mesmo Do buriti Você sente O gosto do buriti Mas assim É diferente Eu gostei menos Do que eu comi Lá no Tocantins Mas mesmo assim É um doce muito gostoso Muito, muito, muito gostoso De buriti Super recomendo Se você não tiver comido Bolo de buriti Bolo Nossa Bolo de buriti Deve ser muito ruim Doce de buriti E você come Porque você vai gostar Então gente O que eu mais gostei Até agora Tudo que a gente comeu aqui A cocada da Kega Essa daqui É a melhor que tem Gente É muito gostoso É louco Muito, muito gostoso Isso aqui Isso aqui eu vou comer tudo hoje Tá Não vou nem esperar Esse vídeo acabar Eu vou comer logo Tá E Deixa aí nos comentários O que você já comeu Desses doces aqui Que eu mostrei Que eu experimentei O que você já comeu E o que você mais gostou E se tem algum doce Aí do Nordeste Se você é do Nordeste Tem algum doce Que você gosta muito Que não tá aqui Qual seria Porque eu ainda vou Eu vou no Nordeste de novo E eu quero experimentar Coisas diferentes Tá bom Então Vamos lá Eu quero ver os comentários De vocês Vou ler tudo Belezinha Gente Não esquece De se inscrever aqui no canal Aqui embaixo Olha se você Se você acha que já é inscrito Dá uma conferida Olha de novo Ver se você tá inscrito mesmo Já ativa as notificações Tá bom Não esquece Que eu tô todos os dias Fazendo live Lá na NimoTV De manhã 9 horas da manhã E 8 horas da noite Então se você quiser jogar comigo Participar de sala personalizada E tudo mais É só chegar lá Nesse canal de live Tá bom Então eu vejo vocês No próximo vídeo Super beijo Tchau, tchau Tchau Tchau